Música Ela vem, toda estilosa com a melhor gripe que tem Os olhares são todos pra ela, mas ela não é de ninguém Tá curtindo, tá solteira, tá soltinha, tá na pista Está vazando, dançando, brindando, tirando onda com as amigas As recalque se compara, mas não chega aos seus pés De rosto ela humilha e de corpo é nota 10 Por onde ela passa, seu perfume tá exalando Incomoda as recalcadas e deixa os malandros babando Ela, ela é uma delícia, ela é uma loucura Quando quer dançar, ninguém, ninguém lhe segura Bandida estilosa, igual ela não tem Mulher como ela, a gente dá nota 100 Ela é uma delícia, ela é uma loucura Quando quer dançar, ninguém lhe segura Bandida estilosa, igual ela não tem Mulher como ela, a gente dá nota 100 Ela vem, toda estilosa, com a melhor grifo que tem Os olhares são todos pra ela, mas ela não é de ninguém Está curtindo, está solteira, está soltinha, está na pista Está vazando, dançando, brindando, tirando onda com as amigas As recalque se compara, mas não chega aos seus pés De rosto ela humilha e de corpo é nota 10 Por onde ela passa, seu perfume tá exalando Incomoda de recalcado e deixa os malandros babando Ela, ela é uma delícia, ela é uma loucura Quando quer dançar, ninguém, ninguém lhe segura Bandida estilosa, igual ela não tem Mulher como ela, a gente dá nota 100 Ela é uma delícia, ela é uma loucura Quando quer dançar, ninguém lhe segura Bandida estilosa, igual ela não tem Mulher como ela, a gente dá nota 100 Esse é o DJ FB Produções Vai segurando